Paz e bem meu irmão, paz e bem minha irmã, bem-vindos, bem-vindas ao quinto encontro do dia de hoje. E antes de nós iniciarmos a nossa meditação sobre o espírito de fortaleza e o dom, o fruto, que hoje vamos meditar a longa-animidade, convido você, meu irmão, minha irmã, a traçar sobre você o sinal da nossa salvação. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Convido também você a comigo acender a vela, presença, lembrança do ressuscitado no nosso meio, e também a participação imprescindível do Espírito Santo, que nós estamos clamando sobre nós nesses encontros. Vinde Espírito de Fortaleza. Voltemos-nos agora ao Espírito Santo de Deus, pedindo a sua presença em nosso meio. Espírito Santo de Deus, concede-me o dom da sabedoria, da inteligência, do conselho. Espírito Santificador, consagro-te a minha vontade. Conduze-me sempre e em tudo conforme a vontade do Pai. Concede-me o dom da fortaleza e o santo temor de Deus. Espírito de vida, consagro-te o meu coração. Faz-lhe crescer em mim a vida divina. Concede-me o dom da piedade. Amém. Neste quinto encontro, como eu estava dizendo a você agora há pouco, nós vamos meditar sobre o dom da fortaleza. E o fruto da longa-animidade. O dom da fortaleza já fala por si mesmo. Quando nós falamos de heroicidade na fé, nós automaticamente já nos lembramos de quem? Dos santos, dos mártires, dos primeiros cristãos que deram a sua vida para serem fiéis ao Evangelho, serem fiéis no seguimento do Cristo. E logo quando falamos nos mártires, nós já falamos também deste fruto que é a longa-animidade. No vídeo passado falávamos da paciência. A longa-animidade é a paciência mais aprofundada, enraizada na nossa fé, na nossa confiança, na nossa disponibilidade até mesmo de darmos a nossa vida por Cristo. Você acha que estamos longe de fazer essa experiência? Talvez o nosso martírio não será um derramamento de sangue. Mas quando nós abraçamos com coragem os nossos sofrimentos, nós estamos vivendo o martírio. Porque dependendo da enfermidade, podemos até falar do câncer. É uma dor atroz. Somente aquele que passa por ela sabe o tamanho do sofrimento que enfrenta. Mas quando percebe que não está sozinha e tem a possibilidade de neste sofrimento participar também e completar na paixão de Cristo aquilo que faltou, ela entende que ela está desenvolvendo na sua vida a longa-animidade. A paciência profunda de suportar este peso da enfermidade, suportar o peso do tratamento por algo maior, que a partir deste sofrimento, ela pode tocar o coração daquele que está longe de Deus. Rezar por aquele que está passando por um momento difícil e alcançar para este irmão, para esta irmã, uma grande virtude que é também o retorno para Deus. Você que está em casa, se você vive alguma enfermidade que te causa um grande sofrimento, peça a este fruto do Espírito que é a longa-animidade, a paciência extremada. Você verá quão bonito é quando você despertar no seu coração essa capacidade de se aproximar com mais coragem, com mais amor, com mais entrega do Cristo também, que se entrega por você na cruz. Participe deste momento do Cristo, deste sacrifício que o Cristo faz por cada um de nós. E quero convidar você também que acompanha-nos nesses momentos de encontro que estamos vivendo, qual está sendo a sua experiência neste fruto da longa-animidade. Como é para você viver este fruto? Como é para você também desenvolver na sua vida este dom da fortaleza? Deixe aí nos comentários o que você tem vivido, o que você tem experimentado, qual caminho você tem feito. E por aqui eu me despeço de você no dia de hoje, agradecendo a sua participação, a sua companhia, te convidando para estar conosco no próximo encontro. Paz e bem, Deus abençoe. Até o próximo encontro, querendo Deus.